Excelente, galera. Então, cara, ontem a gente começou essa historinha de rotação de corpos rígidos. E vocês viram que na rotação de corpo rígido, ontem na verdade foi uma espécie de revisão de muita coisa que vocês já viram. Lá na mecânica 1 também vocês viram. Nós vimos também nesse curso lá no começo, em alguns momentos. Mas agora a gente vai começar a aprofundar mais. Então, o que a gente fez ontem? A gente pegou um corpo rígido e começou a observar ele de fora. E nós vimos que ao observar ele de um sistema de referencial fixo, nós vamos decompor o movimento desse corpo rígido aí entre duas coisas. O movimento de translação do centro de massa, tem uma energia associada a ele. O movimento de rotação das suas partes em torno de um eixo, né? Aí tem uma energia cinética de rotação ali também. Vamos escolher hoje, galera? Deixa eu já compartilhar minha tela aqui. Eu vou fazer uma conta. Isso é uma coisa que o livro de vocês não fez, tá? Que eu achei que ficou devendo. Mas eu vou fazer primeiro uma conta. Como se o corpo estivesse rodando em torno de um eixo fixo, específico, tá bom? Ele é forçado a rodar em torno desse eixo. Por exemplo, a roda do carro, ela é forçada a rodar naquele eixo ali, aquele eixo que conecta, né? As duas rodas. E vamos ver o que acontece quando a gente tem essa situação. Então, deixa eu apresentar aqui. Enquanto vai apresentando, eu vou aproveitar e encher minha linha ali, para não ter que parar de novo. Chegou aí para vocês a coisa? Chegou, né? Se não chegar, vocês me avisam. Chegou? Chegou. Show. Então, galera, vamos lá. Hoje nós vamos forçar, então, o corpo rígido a girar em torno de um eixo fixo. É claro que isso pode não ser necessariamente verdade, né, cara? O corpo rígido pode girar em torno de vários eixos. Mas aqui, vamos começar com isso, para a gente ir amadurecendo um pouco, inclusive a matemática do que está acontecendo aqui. Isso é importante. Então, rotação. Em torno. Em torno. Em torno. Em torno. Em torno. Em torno. De um eixo fixo. Deixa eu pegar uma figurinha. O que é isso? Imagina que vocês têm, então, um eixo fixo passando por dentro de um corpo rígido, tá, galera? Esse corpo rígido, ele pode ter qualquer formato. Eu peguei esse aqui do livro, lá do Taylor, mas pode ter qualquer formato, tá? O fato é que é o seguinte, nós vamos escolher um centro, eu vou colocar aqui, então, um centro de referência em cima desse eixo. Aqui vai ser a minha origem do sistema de referência, tudo bem? E vou escolher uma partícula qualquer com uma massa N em algum ponto aqui do meu corpo rígido, com uma massa N alfa, beleza? E o nosso vetor rígido, que é o vetor posição, ele é um vetor que mede a distância dessa partícula alfa em relação à origem. Então, vamos lá. Ô, caramba. Então, olha só, o vetor, ele nasce aqui e termina lá. Pronto. Esse, galera, é o que nós vamos chamar de vetor r. O rígido, lembre-se, o rígido é tomado em relação ao centro de massa. Nesse caso aí, a gente não tá olhando pro centro de massa, e esse eixo não necessariamente é o eixo que passa pelo centro de massa, hein? Muito cuidado. Então, nesse caso, quem seria... Quem seria o momento angular total desse seu corpo girante? Eu vou escrever, então, o momento angular total é a soma do momento angular de todas as partículas alfa. Então, vai ser m alfa... A gente fez isso ontem, né? r alfa vetor r alfa ponto. Certo, galera? Agora, vamos lá. Quem seria, de acordo com a nossa construção, inclusive lá do capítulo passado, quem seria esse r ponto alfa? O r ponto alfa, ele não é um vetor que... Porque, pensa, galera, de novo. Cada partícula dessa... Eu vou fazer um desenho aqui pra ficar claro pra vocês, tá? Cada partícula dessa, ela executa o movimento circular em torno desse eixo. Então, essa partícula alfa aí, ela tá executando um movimento circular em torno desse eixo. Beleza? Enquanto esse cara vai girando, essa partícula alfa gira. E todos os objetos dessa... Desse corpo rígido giram também executando um movimento circular. E nós vimos na aula passada que essa velocidade angular... Ela tá associada com a velocidade linear, que a gente chama de r ponto, através do produto vetorial, né? Porque, ó, esse r ponto nada mais é do que o v alfa, a velocidade. E isso a gente viu na semana passada, que isso vai ser o vetor ômega, que a gente definiu como o vetor que aponta na direção do eixo, né? E a rotação acontece no sentido dado pela régua da mão direita. R alfa. Vocês lembram disso, né? A gente fez isso semana passada. Então, voltando com essa equação lá no momento angular, a gente vai ter isso aqui, ó. Agora eu vou trocar de coisa, agora ele vai fazer conta. Então, voltando isso, nós ficamos com o momento angular total L vai ser a soma das partículas n alfa, r alfa, vetor. Aí, no lugar do r ponto alfa, a gente troca por ômega vetor r alfa. Então, você tem um produto vetorial duplo aí acontecendo. Estão enxergando isso, né? Como a gente está escolhendo um eixo fixo, galera, eu vou escolher, então, a direção desse ômega como sendo a direção do eixo z, tá bom? Então, esse nosso objeto aqui, ele gira nesse sentido e esse eixo ômega, esse eixo z, ele está exatamente apontado na direção da nossa velocidade vetorial angular. Então, o nosso vetor ômega, para esse caso, de novo, isso é um caso específico, porque ele só tem um eixo de rotação. Esse vetor ômega, ele vai ser igual, então, a ômega na direção k. Todo mundo de acordo, não é isso? E quem seria esse r alfa? Esse r alfa nada mais é do que o x alfa na direção i, mais o y alfa na direção j, mais o z alfa na direção k. Beleza? Então, bora calcular o produto vetorial primeiro entre ômega e r. Vamos por partes aqui, ó. Falei que hoje a gente ia fazer um pouquinho de conta, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o produto vetorial ômega vetor r alfa. Vamos fazer aquela brincadeira primeiro. Se você quiser botar um determinante, você pode botar. Eu já falei que eu não gosto, né? Eu gosto de olhar para aquela historinha do ciclo x, vou botar aqui de novo, x, y e z. Então, se eu quero a componente x, eu começo com o próximo, que é o y. Então, fica o primeiro, que é o ômega, ômega y, vezes o outro, que é o z, menos, aí o contrário, né? Ômega z, vezes o y. Isso na direção i. Aí, na direção j, a gente começa com a próxima, que é o k, é o z, né? Então, vai ficar ômega z, vezes o x, menos quem? Menos o ômega x, na direção, vezes z. Tudo na direção j. Pronto. Mais a parte que cabe ao k, que vai ser agora, aí a gente começa no x, então fica ômega x, vezes o próximo, que é o y, menos, ômega y, vezes o próximo, que é o x. Tudo na direção k. Bom, e aí agora a gente usa o fato de que o nosso ômega, ele só tem uma componente, e a componente dele é o ômega y. Ok, galera? Então, eu vou jogar fora aqui tudo que não tem ômega y. Desculpa, ômega z. Que a gente escolheu o ômega girando na direção z. Então, ó, esse cara aqui, ele já era. Esse cara fica. Esse cara fica. Esse cara já era, porque não tem rotação em torno de x. Esse também já era. E esse também já era. Pronto. Simplificou um bocado aí, né? Nossa vida. Então, o ômega vetor r alfa, ele vai ser menos ômega z vezes y. Eu vou tirar esse z, tá, galera? Porque eu já falei que o ômega, ele depende só do z, e aponta na direção z, e vale o ômega. Então, fica ômega vezes y. Aí, claro, isso aqui é o y alfa, né? Eu tinha tirado o alfa, só para não ter que ficar repetindo. Na direção i, mais, quem sobrou ali? Mais, ômega vezes x alfa, na direção j. Beleza? Só que olhem para o meu retangular. Eu tenho que pegar isso e fazer outro produto vetorial, porque lembra que é um produto vetorial duplo. Então, agora eu preciso fazer um produto vetorial do r alfa com esse cara aí. Né? Porque, de novo, olhem para cá, nós temos um produto vetorial duplo. Primeiro ômega com r, depois o r com o que vai dar esse ômega com r. Beleza? Então, agora vamos fazer o segundo, a segunda parte disso aí, que vai ser o r vetor ômega vetor r alfa. Então, tá. Como é que a gente faz isso? Aí, de novo, galera, vamos tentar fazer usando essa lógica do x, y, z. Quem seria a componente na direção i? Seria a parcela x desculpa, a parcela y vezes o z do outro. Então, vocês já estão vendo que não vai dar nada, né? Porque o nosso segundo não tem z, só tem i e j. Então, tem z. Menos, aí sim, aí menos vai aparecer quem? O z do rzinho lá, certo? Vezes o x do nosso aqui, que é o ômega o y do nosso aqui, né? Que é o ômega x alfa. Então, isso aqui, galera, na direção i. Beleza? Então, z ômega x alfa. Agora, vamos ter a direção j. Na direção j, a gente começa no z. Então, ficaria z vezes o outro cara x. Então, vai ficar assim, ó. Z vezes o outro cara x. E quem é o outro cara x? É o ômega y alfa. Certo? Menos ômega y alfa. Menos, então, a segunda parte. A segunda parte vai ser o quê? Vai ser, se era y ou z, agora é z, y. Então, vai... Desculpa, agora, se era z, y, agora é y, z. Se era z, x. Desculpa, estou confundindo. Se era z, x, agora é x, z. Então, fica menos o x do vetor r vezes o o y daquele outro cara lá, ó. O y daquele outro cara lá nada mais é do que ômega x alfa x alfa na direção j. Opa, deixa assim, ó. Isso. Então, foi vendo certo isso? Esse termo aqui não tem não, né? Porque a gente está no y, né? Então, vou fazer o z vezes x. Então, vai ser o z vezes o x do outro menos o x menos o x desse vezes o z do outro. O outro não tem z, é isso. Então, aqui é j. Pronto, fechou. Agora, o outro último termo. Então, mais mais produto vetorial agora, galera. Agora, eu estou na direção k. Se eu estou na direção k, então, eu vou fazer primeiro o x e o y. Então, vai ficar o x do primeiro aqui vezes o y do segundo. Então, está aqui ômega x x ômega x menos aí vai inverter, né? Aí vai ficar agora y vezes o outro y vezes o outro x. Então, fica menos ômega y cubo na direção k. Tá, beleza. Agora foi. Vamos organizar a nossa vida aqui? Galera, qualquer coisa vocês me falem aí, viu? Se tiver... Se alguém boiou aí no produto vetorial, me avisa. Então, ficaríamos assim, ó. r alfa vetor ômega vetor r alfa isso vai dar o quê? o x já está ali. Menos z ômega x alfa. Vamos colocar assim já na ordem para ficar bom para vocês. Vamos deixar o ômega por último. Isso vai ficar assim. Menos x alfa z alfa x alfa z alfa ômega vezes ômega isso na direção i. Beleza? Aí menos um outro. Quem é o outro? É o menos aí vai ficar z y z ômega. Então y alfa z alfa ômega isso na direção j. E na direção k vai aparecer esse termo aí, ó. Então vendo que x vezes x vai dar x ao quadrado menos com menos vai dar mais aí vai aparecer o y ao quadrado e os dois tem ômega. Então vai ficar assim, ó. mais x ao quadrado alfa, né? Agora eu posso colocar o alfa. Mais y ao quadrado alfa vezes ômega na direção k. Estamos chegando em algum lugar, galera. Agora volta isso para o o seu momento angular. O que vai acontecer? Você vai ter que jogar isso dentro de um somatório beleza? E multiplicar pela massa. Então voltando lá para o L meu L vai ser então igual a quem? O somatório em alfa de em alfa eu vou fazer eu vou fazer separado por partes, tá bom? Porque depois isso vai ficar mais claro para vocês. De quem? De em alfa vezes o primeiro termo, galera. Só que o primeiro termo tem um sinalzinho de menos aí, né? Vou ficar assim, ó. Vou fazer um sinalzinho de menos. Menos o somatório alfa que tem de em alfa de x alfa de z alfa vezes ômega. Isso na direção pi. Mais eu vou botar um debaixo do outro. Mais aqui tem um menos. Outro somatório de em alfa só que agora vai ficar y alfa z alfa ômega na direção j menos menos não, mais o terceiro cara. Somatório em alfa também, né? De em alfa e aí, galera, vai aparecer esse termo aqui, ó. x alfa ao quadrado mais o y alfa ao quadrado tudo vezes ômega na direção k. Então, vocês estão vendo que existe um padrão aí que está sendo seguido. para componente. E eu não sei se vocês lembram lá da mecânica 1 onde o momento angular vou botar aqui no cantinho ele podia ser calculado como o momento de inércia vezes ômega. Alguém lembra disso? E aí, galera, olha só que legal isso aqui, ó. Eu já vou fazer logo, já vou dar um spoiler logo lá da frente. Vocês estão vendo que todos os termos dos componentes i, j e k existe um número multiplicado pelo ômega. como cada L é um momento de inércia vezes um ômega eu posso associar que isso aqui tudo, ó, vira um momento de inércia isso aqui tudo é outro momento de inércia isso aqui é outro momento de inércia sem um ômega, tá? sem um ômega. Então, vamos eu já vou batizar logo essas quantidades porque vai ficar útil pra nós. Vamos chamar essa coisa aqui de i quem? Vocês estão vendo que aqui aparece um x e um z? Não é à toa eu vou chamar isso de x z. Esse outro cara aqui, ó aparece y z. Então, eu vou chamar esse aqui de i y z. Esse cara aqui ainda não tá claro quem é mas, pelo padrão já dá pra ver que esse aqui vai ser o i z z. Beleza? Eu já vou batizar assim porque vai ficar mais mais fácil pra gente entender depois. Então, eu posso escrever, galera, as seguintes equações. Quem é um cara chamado i x x x, desculpa, i, x, z. Isso nada mais vai ser do que menos a soma de n alfa de x alfa z alfa. Quem vai ser o mi y, y, z. Isso vai ser menos a soma de n alfa, y alfa, z alfa. E o i, z, z, ele vai ser a soma de n alfa x ao quadrado alfa, né? x ao quadrado alfa mais y ao quadrado alfa e pronto. Beleza? Por que isso? Por que isso? Porque você pode reescrever, por exemplo, o seu o seu o seu momento angular em termos dessas novas quantidades aí, ó. Eu posso escrever o momento angular L como sendo i x z vezes o ômega na direção i mais i y z na direção vezes ômega, né? Na direção j mais o i z z vezes o ômega na direção k. E esses bichinhos aí, galera, são conhecidos como produtos de inércia. Tá bom? Nós vamos definir esses caras jazinho e eles vão eles vão eles vão fazer sentido pra vocês daqui a pouco. Mas só pra visualizar o que que tá acontecendo lembrem que o esse x ao quadrado mais y ao quadrado isso é um ro, né, cara? Se você estabelecer esse cara aqui como sendo ro olha só. Quem vai ser o Rho? É exatamente o x ao quadrado mais o y ao quadrado Referente ao nosso R Então você poderia reescrever esse zz como sendo Deixa eu mudar de página aqui Você poderia reescrever esse zz como sendo, por exemplo Assim, ó Um zz Como sendo, por exemplo, um somatório de N alfa Vezes o Rho ao quadrado, Rho alfa Sem problema algum De maneira que, por exemplo, se você Veja como isso é prático Quem seria, agora, a energia cinética De rotação desse corpo Deixa eu até colocar aqui do cantinho Para depois vocês não se perderem de onde que veio Esse Rho Alfa ao quadrado Nada mais é do que o x alfa ao quadrado Mais y alfa ao quadrado Tá, então, o que seria a energia cinética? Olha, vocês sabem que A energia cinética Vai depender só da parte que gira Porque nós estamos olhando do corpo, né? O corpo é como se o corpo tivesse parado E a gente está vendo os pontos girando Então, isso vai dar o meio De quem? Da soma das máximas N alfa Vezes o R ponto Ao quadrado Alfa Não é isso? E esse R ponto ao quadrado Alfa É o A gente já viu isso, né, cara? Isso aí é o vô ômega Deixa eu botar aqui embaixo Então, o K 1 sobre 2 De m alfa Quem é esse R ponto? Lembra que esse R ponto É o ômega vetor R Não é isso? É a velocidade É o ômega vetor R Como esses caras estão perpendiculares A gente pode simplesmente fazer assim, ó Ômega Vezes O vô Certo? Ou alfa E aí Você encontra que o K É o meio Da soma em alfa De m alfa Rho alfa Ao quadrado Vezes Ômega Ao quadrado E nós acabamos de definir Olha aqui pra cima Quem é esse Esse cara ali, ó Não é exatamente o elemento de inércia? Então você pode reescrever Isto como sendo Deixa eu mudar de cor O K Vocês já viram isso lá Como sendo O meio Do momento de inércia Na direção Z Vezes O ômega ao quadrado Né? Só que lá, galera Lá na mecânica 1 Ou mecânica 2 Eu não sei quando vocês estudam isso Vocês viram a ideia Das coisas rodando Mas eram objetos Que tinham o momento angular Só numa direção também Só numa direção Aqui vocês estão vendo Que olha só o quadro passado Eu tenho o momento angular Nas três dimensões Então eu tenho o momento angular Na direção I Na direção J Na direção K Então eu não tenho só Uma direção única Para o momento angular Por isso que aqui As coisas são um pouquinho Mais complicadas Lá era uma ideia Mais simples Porque você deixava rodar E tinha apenas Aquela direção de giro Ponto Aqui não Aqui você está girando E o seu sistema Ele pode Ter outros momentos angulares Digamos assim, né? Isso está no mais complicado Então eu não posso Só escrever IZ É por isso que aqui Eu escrevi I ZZ O que é isso? É o momento de inércia Na direção Z Associada à rotação Em torno do eixo Z De novo O que é isso? É o momento de inércia Na direção Z Ou associada à direção Z Em rotação Em relação ao eixo Z Percebam que Quem são os outros caras? Olha só Quem seria o IXZ? É o momento de inércia Associada à direção X Quando você tem uma rotação Em direção Em relação ao eixo Z Quem seria o IYZ? É o momento de inércia Na direção Y Associada à direção Y Com uma rotação em torno do Z Então é por isso que a gente Carrega agora, galera Esse momento de inércia Com dois índices Um índice associado à direção Para onde aponta o momento angular E o outro índice associado Em relação a qual eixo Você está girando Tá bom? Esses caras são conhecidos Como produtos de inércia É esses que nós vamos estudar agora Produtos de inércia Quem são esses caras? Então olha aí Como a gente tem, galera Que o momento angular Não está necessariamente Na direção da velocidade angular A gente vai poder então Definir essas quantidades Que eu chamei para vocês aí De IXZ IYZ Esses caras são chamados De momento de inércia Por quê? Porque eles são úteis Para escrever Igual eu falei para vocês ali As componentes do nosso momento angular Então eles representam A direção do momento angular Vou escrever aqui para vocês Eles representam A direção A direção A direção do momento A contribuição Calma aí A direção Melhor botar assim A contribuição De uma componente Com o momento Do momento Em torno de um eixo Específico Vamos lá para cima Em torno Em torno De um eixo Específico Beleza? É um eixo específico Que no nosso caso aqui É um eixo fixo Né galera? É um eixo fixo Peraí Beleza Então vamos Vamos reescrever Esses caras de novo Quem são nossos produtos De inércia Os nossos produtos de inércia Até agora são Um eixo fixo Que vai ser menos A soma de M alfa Xx não Xz X alfa Z alfa O i Y Y Z Que é menos N alfa Y alfa Z alfa E o i Zz Que é a soma De n alfa Do ru Pronto Esses caras aí São os nossos momentos De inércia Tá bom galera? Por que que Tá aí todo mundo Alguma coisa Z? Por que que só tem Z No final? Ixz Iyz Izz Porque a gente escolheu Um eixo fixo De rotação A gente escolheu Um eixo de rotação Em torno Do eixo Z Não foi? Ginécia Associados Em rotação Na direção Z Só que eu tenho Contribuição do momento Angular Na direção X Na direção Y Na direção Z E de novo Eu posso escrever Eu já tinha feito Spoiler Mas eu vou Repetir aqui o spoiler Podemos escrever As componentes do momento Angular I I X XZ Vezes o ômega Na direção I Mais o I Y Z Na direção J Vezes o ômega Na direção J Na direção J Y Z Ômega Na direção J Mais o outro I Z Z Ômega Aí sim Pronto Na direção K Tudo bem galera Esse Esse é o esquema Então quando você Coloca um objeto Para rodar Numa direção Isso não quer dizer Que ele vai ter Um momento angular Só naquela direção Né E se você não tem Um momento angular Só naquela direção Se você quer forçar O sistema Ficar naquela direção O que você tem que fazer Você tem que aplicar Um torque Beleza Ou então o sistema Vai aplicar um torque Em cima de você Beleza Lembra daquele Aquele vídeo De ontem Da ideia de precessão Do cara Da rodinha Uma das consequências De ele girar Era a precessão Por quê? Porque o momento angular Vocês veem que o momento angular Ele fica oscilando Porque Apesar de você fazer A roda girar Numa direção só O momento angular Ele vai ter Componentes X Isso faz com que A roda Fique aplicando Então o torque Girando em torno Daquele sistema Por conta da força Peso Certo? E se você quiser Forçar Aquele momento angular A ficar preso Naquela direção O que você faz? Você tem que fazer Uma força contrária Para segurar a roda Girando E fixa Parada Naquela direção Beleza, galera? Um dos exemplos Que o livro do Taylor Traz para vocês É esse Quando você tem ali As rodas do seu carro Elas são forçadas A rodar Em torno de um eixo fixo Que é o eixo De comunicação Das rodas Não necessariamente Vai ter só Mometo angular Naquela direção E aí se não tiver Mometo angular Naquela direção O que vai acontecer? A sua roda Ela vai começar A ter vibrações Porque ela vai querer Vibrar Com o vento angular Para outras direções Só que como ela é forçada A ficar naquela ali Ela vai aplicando Torques No seu eixo Você sente isso Com o volante Trepidando, né? E aí O que você tem que fazer? Você tem que fazer O balanceamento do carro Eu não sei se alguém aqui Já fez o balanceamento Das rodas Mas o cara pega A tua roda Bota lá no eixo E bota ela para girar E vê como é que está O balanço dela Olha aí o nome balanceamento Porque se ela girar Bonitinho na direção Específica É porque Todo o seu sistema Está alinhado Para ter o momento angular Naquela direção É claro que o cara Não sabe disso, né? O cara que está lá Fazendo isso Ele não estudou isso Ele está usando A prática que ele aprendeu Aí o que ele faz? Eu não sei se vocês já viram Mas ele vai Grobando massinhas Na roda Para compensar A parte da roda Que não está deixando O sistema girar No momento angular único Naquela direção Da velocidade angular Bonito, né? Tranquilo, tá aí? Que agora eu vou piorar Agora, galera Nós vamos Ao invés de fazer O sistema girar No eixo específico Nós vamos pegar, galera Um caso geral Um caso geralzão Geralzão Eixo x Eixo y E eixo z Então vamos com muita calma Agora Por isso que eu fiz Toda essa brincadeira Com um único eixo Porque vocês têm uma ideia Do que está acontecendo E agora nós vamos para A parte do caso geral Então quem é O caso Quem é o caso geral O caso geral É aquele que o ômega Agora Ele tem várias componentes Então Nosso ômega Agora Ele vai ter uma componente Ômega x Aí sim Agora eu vou ter que colocar Ômega x Na direção i Ômega y Na direção j Mais o ômega z Na direção K E o r Alfa Ele vai ser O rx Que a gente chamou de x Então x alfa Na direção i Lembre que cada alfa Corresponde a uma partícula Do seu corpo Y alfa Na direção j Mais z alfa Na direção k Pronto E aí galera A gente vai ter que calcular Aquele produto vetorial Que produto vetorial é esse? Aquele produto vetorial R Vetor ômega Vetor r Só que a gente pode Correr atrás De um resultado Já feito Então vamos lá A gente não é besta Já tem estabelado Usando O fato Que fato é esse? Existe Se você for olhar Na contracapa Do seu livro De mecânica clássica Deve ter essa relação Se você for olhar Na contracapa De alguns livros Que usam Cálculo vetorial Vocês vão ter Essa relação Essa relação é o seguinte Galera Se eu pegar um vetor A E multiplicar Um vetor B Então multiplicado Por um vetor C Isso tem um jeito fácil De escrever isso Isso vai ser dado Como produto escalar De A Com C Na direção B Mais um produto escalar De A com B Mais ou menos Menos o produto escalar De A com B Na direção C Tá bom? Nós vamos usar Essa relação aí De maneira que Quem é o A Quem é o B Quem é o C Quando você olha lá Lá para o momento angular A gente tem o seguinte Eu vou suprimir Os índices alfas Para a gente ficar Com a anotação Menos carregada Nós vamos ficar assim R Vetor Ômega Vetor R Que vem lá do momento angular Isso então vai ser Igual a quem? A vezes C O A é o R Então R escalar R Vezes ômega Menos R escalar ômega Vezes R Beboenas? Entendeu o que está acontecendo? Então vamos por partes Então vou repetir aqui R Vetor Ômega Vetor R Galera O primeiro pedaço Ele vai ficar assim Olha aí O que é R escalar R? Pô, isso é o R ao quadrado Né, velho? E esse é o R ao quadrado Vezes quem? Vezes o ômega Que está do lado de lá Então já posso fazer a primeira parte Assim, ó O que é o R ao quadrado? Olha, o R ao quadrado É o X ao quadrado Mais Y ao quadrado Mais Y ao quadrado Mais Y ao quadrado Todo mundo de acordo? Três dimensões ortogonais, né? Então R escalar R É R ao quadrado Que dá isso aí Vezes o vetor ômega E o vetor ômega Agora ele é Ômega X na direção I Mais ômega Y na direção J Mais ômega Z Na direção K Pronto Esse é o primeiro Menos Quem é o segundo? O outro lado O segundo, galera Olha só Nós temos um produto escalar de R com ômega Mas produto escalar de R com ômega Vai sobrar só Os termos que são comuns aos eixos Ou seja Eu tenho aí XI mais YJ mais ZK Vezes ômega I Mais ômega J Mais ômega K Então quando você fizer um produto escalar Você vai ficar só com os termos que tem X Juntos Mas os termos tem Y Porque os termos cruzados vão anular, né? Então vai ficar X vezes ômega X Mais Y vezes ômega Y Mais E vezes ômega Z Ok? Vocês enxergam isso, né? Então o produto escalar de R e ômega Vai ser A componente X Ômega X Y Ômega Y Mais Z Ômega Z Vezes quem? Vamos lá Vezes o outro vetor Que é o vetor R Então eu vou colocar o vetor R lá O vetor R Sabemos que é o X Na direção I Y J Mais K Ômega Mais Z Na direção K Beleza, galera? A gente tem que organizar isso aí agora, ó Vamos por partes? Quem vai ser A contribuição Na direção I Vamos juntar só o que tem I Depois só o que tem J Depois só o que tem K Então eu vou juntar aqui, ó Em um colchete grande Só a contribuição I Beleza? Então O primeiro que vai aparecer É o X quadrado Y quadrado Z quadrado Com ômega X Não é isso? Então vai ficar assim, ó X quadrado Mais Y ao quadrado Mais Z ao quadrado Tudo isso vezes ômega X Isso tá na direção I Ômega X Menos K Aí agora vai aparecer X, ômega X, Y, ômega Y Tudo vezes o X, certo? Acompanha aí, ó Então menos X, ômega X Y, ômega Y Z, ômega Z Tudo vezes X E tudo isso na direção I E chapéu Então nós vamos fazer isso pra todo mundo, ó Mais Agora vamos pra direção J Vai dar a mesma coisa, né, galera? Tudo igual Só que aí vai ficar assim, ó Vamos lá rapidinho X quadrado Mais Y quadrado Mais Z quadrado Vezes agora o termo J Que é ômega Y Menos Aí aqui vai dar a mesma coisa, né? É X Ômega X E Y Ômega Y Z ômega Z Só que agora tudo multiplicado por Y E a direção é J Mais o último termo X quadrado Vezes agora o outro ômega Vezes agora o outro ômega Menos De novo X Ômega X Y Y Ømega Y Z ômega Z Vezes Z Na direção K Opa Estamos chegando O que que eu posso mandar embora aqui? Vocês já conseguiram enxergar quem tá Quem vai acabar sendo Eliminada essa brincadeira? Olha só Talvez vocês concordam Vocês tão vendo que Aqui eu vou multiplicar O X ao quadrado Vezes o ômega Y Aqui tá dando Eu quero ir de cima Aqui ó Eu tô multiplicando X ao quadrado Vezes o ômega X Não é isso? Se você olhar pra esse termo aqui Isso aqui é X ômega X Quando você multiplicar com o X lá de fora Vai aparecer de novo X ao quadrado Ômega X E com o sinal de menos na frente Eles vão se cancelar Então vai cancelar Esse termo Com esse termo No eixo Y Esse termo Com esse termo E no eixo Z Esse termo Com esse termo Chegarei galera Vamos organizar de novo Ver o que tá acontecendo Olha só O nosso R Vetor Ômega Vetor R Isso vai dar Vou abrir de novo o colchete No eixo X galera Ficamos com Ômega ao quadrado Mais Z ao quadrado Vezes ômega X Então vou deixar esse cara assim Y ao quadrado Mais Z ao quadrado Vezes ômega X Menos quem? Olha que coisa Olha que coisa Nós vamos ter agora O Y Vezes o X Não é isso? O X Vezes Y Vezes o ômega Y Menos Olha lá quem agora vai aparecer O X Vezes Z Vezes Ômega Z Tudo isso Está na direção Tudo isso está na direção Olha lá Mais Vamos tentando enxergar um padrão aí do que tá acontecendo Quem vai ficar na direção Quem vai ficar com ômega X galera? Ômega X vai ficar só Menos XY Né? É esse X aqui Com esse Y aqui É o menos XY Ômega X Mais Quem é que multiplica o ômega Y? Olha lá É o X ao quadrado X ao quadrado Mais Z ao quadrado Acompanha aí X ao quadrado Mais Z ao quadrado Ômega Y Agora quem multiplica o ômega Z Então menos O ômega Z multiplica Y Z Ômega Z Direção J E a mesma coisa com O outro Então vai ficar Mais aqui Quem é a direção Quem multiplica pelo ômega X No último caso Vai ficar apenas X Só que tem um Z lá fora Então X Deixa eu colocar na hora bem certa Porque depois faz a diferença É X Z Ômega X Na verdade é ZX Né? Aqui também Deixa eu botar na hora aí Certo? Vou fazer esse sentido Que é Y X Que é Z X Tanto faz, tá galera? Só pra vocês poderem ver o padrão Ômega X Menos Aí agora vai aparecer O Z com ômega Y Então vai aparecer Z ZY Ômega Y Mais Mais X Quadrado Mais Y Quadrado Que multiplica Ômega Z É isso? É Pronto Eu não sei se vocês conseguiram enxergar um padrão Mas Olha lá Vocês estão vendo que Os termos com O X Por exemplo Olha pra componente Y O termo X Não aparece Y Quadrado Mais Z Quadrado Olha pra componente J O termo Y O ômega Y Aparece com X Quadrado Mais Z Quadrado E quando você vai pra Componente K Aparece X Quadrado Mais Y Quadrado Multiplicando Ômega Z Então isso tem Cara galera De uma matriz Onde Esse termo aqui Eu vou chamar ele de Ômega Ô Ômega E X X Eu vou chamar esse termo aqui de Não ele todo Porque precisa multiplicar pela massa ainda Pelo N alfa Mas aqui eu posso associar a um Y Y E aqui eu posso associar ao ZZ Tudo bem? E aí a gente segue a ordem Esse termo aqui Ele tá associado Ao I XY Por isso que eu já botei na ordem Esse termo aqui Ele vai tá associado Ao I X Z Esse cara aqui Ao I Y X Aqui Y Z Aqui Um ZX E aqui Um ZX Porque dessa forma Dessa forma Como Vou botar assim Então Então Tá acabando Nosso momento angular Que era dado por Uma soma De N alfa R alfa É Vetor Âmega Vetor R alfa Eu posso ser Toda essa brincadeira Do produto vetorial Aí dentro Tá? E botar as massas Pra dentro Só que quando eu botar As massas pra dentro Aí viram Esses Ixx Ixy Ixz Beleza galera Só depois que eu Usar a massa Mas por isso Depois que eu entro Com a massa lá dentro Mas Já dá pra ver Eu não vou escrever tudo de novo Porque é muito grande Mas quando a massa Entrar pra cada um desses termos Vão surgir Esse termozinho azul Claro que eu coloquei Ali em cima De modo que Oxi De modo que O nosso L Olha que bonito Que vai ficar agora Nosso L Ele vai ser agora Escrito De novo Da seguinte maneira Ixx Na direção Ixx Vezes Ômega x Mais I XY Na direção J Vezes ômega y Mais I X X Z Vezes ômega z Tudo isso Na direção I Na direção J Vai ficar quem? Olha lá Y Y Y Y Y Y X Não Primeiro Y Y Então Y X Ômega x Mais Y Y Y Ômega y Y Y Y Y Z Ômega z Na direção J E o último Que tem o mais Mais Aqui também zx ômega x aqui vai ficar zy ômega y mais zz tudo na direção cara, então olha que genial galera a gente saiu de uma parada de um contexto geral e escreveu o momento angular usando usando um padrão e esse padrão começou a dar um xy, xz y, 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 z e a gente conseguiu separar esses caras todos assim de maneira que se eu definir agora um novo carinha da vida de vocês chamado tensor de inércia olha que bonito ele é o tensor galera ele é uma grandeza física que a gente não consegue exprimir ele nem como vetor nem como escalar por isso que a gente dá o nome de tensor e esse tensor aí ele tem nove componentes vocês estão vendo aí ele tem nove componentes a gente vai definir ele como sendo uma matriz então vou chamar aqui tensor de inércia porque vocês viram que o tensor de inércia ele não é um vetor na verdade o momento de inércia não é um vetor o momento de inércia ele é um cara escalar mas o tensor de inércia que está associado com as rotações em todos os lados a gente define assim bota uma seta dupla em cima dele só para dizer que ele é ele é um tensor tá e ele vai ser definido usando então essa matriz agora ó ver se eu consigo fazer né isso garoto tá primeiro elemento i x x segundo elemento i x y segundo elemento i x z aqui é o i y x y y y z aqui vai ser o i zx i zy zz beautiful muito beautiful e aí se a gente definir olha só como cara fiz câmbio de precioso galera porque para que você vai escrever as coisas de uma maneira monstruosa dessa se você pode simplificar né então olha só se eu definir definindo quem for fazer mecânica quântica isso aqui vai ser muito útil tá e quem fez álgebra linear também porque olha só eu posso definir um vetor como sendo uma matriz olha cara que genial isso velho eu posso definir um vetor como sendo uma matriz de maneira que por exemplo quem seria o vetor l ora o l é o lx na direção i mais o ly na direção j né assim por diante então eu posso definir o l deixa eu baixar mais ele aqui se eu definir se eu definir como sendo lx l y e l z a gente chama isso aqui de um vetor coluna né porque são as três componentes e se eu definir também o ômega porque o ômega aqui é um vetor ele é um vetor que eu vou definir também como uma coluna uma coluna do tipo ômega x ômega y ômega z eu posso galera olha que coisa mais genial do universo eu posso reescrever aquela equação lá em cima essa aqui ó do l assim l nada mais é do que o momento de inércia ou o tensor de inércia vezes o vetor ômega pronto se você colocar lado a lado a matriz do i e a matriz do ômega vai dar exatamente as componentes l x l y l z que você queria cara olha o poder de como é que eu me lembro disso de síntese que o ser humano tem cara é inacreditável você conseguir exprimir tantas coisas numa equação tão pequenininha tá é muito louco e você pode escrever isso com índices tá por exemplo quem é a componente i do momento angular ou então quem é o momento angular né é a soma de um j igual a um até um três né porque você está em três dimensões onde o o i é o x o dois é o y e o z é o três você pode escrever assim também ó i j ômega j bom você pode escrever isso aí também na verdade isso aqui é o l né isso aqui é o l vetorial certo galera e mais ainda só para finalizar a aula de hoje esse sensor de inércia a gente disse que ele é simétrico por que ele é simétrico? porque se você pegar a definição cadê vamos lá na definição do aqui se for qual é o que quem seria aqui por exemplo o i é zx inverte os caras aí quem seria o contrário i zx ele seria menos uma soma de n alfa vezes z alfa x alfa isso vai fazer diferença? não então os termos cruzados eles são iguais certo? esses caras são iguais então se você olhar para a nossa matriz zona lá do tensor de inércia quando existe o o a diagonal principal a diagonal principal são esses que se repetem x y y z z os elementos fora da diagonal por exemplo esse cara aqui ele é igual a esse esse elemento aqui é igual a esse e esse elemento aqui é igual a esse então pensa na diagonal principal galera como se fosse um espelho beleza? então os termos são idênticos como eles se refletem nesse espelho então o ix o ix y é igual i y x o z x é igual x z e assim por diante agora a gente fala que isso é uma matriz simétrica vou escrever aqui para vocês ó o tensor de inércia inércia é dito simétrico opa simétrico simétrico dois o que que aconteceu? os caras invertidos são iguais então o ix y é igual ao i yx o i xz é igual ao i é zx e o último yz é igual ao i z y tá bom? isso não sei se vocês já estudaram matrizes mas isso tem um nome tá? isso quer dizer que a matriz i a matriz i é igual a sua transposta vou botar um t aqui ó a matriz i é igual a sua transposta certo meu povo olha que coisa mais genial velho a gente conseguiu sintetizar uma parada aparentemente gigante numa coisa pequenininha usando a ideia de um cara novo chamado de tensor eu vou dar um gostinho aqui para vocês existe uma coisa chamada por exemplo o tensor eletromagnético vocês já viram falar? todo mundo aqui já viu as equações de máximo já você pode escrever as equações de máximo da maneira tradicional que vocês conhecem como a a derivada né temporal do campo elétrico aquela coisa toda você pode escrever da maneira integral né com as integrais ali e você pode escrever de maneira tensorial vocês vão ficar chocados cara vocês vão ficar chocados olha só por exemplo essas duas equações que vocês estão vendo aí ela ela é as duas equações do de Maxwell para o campo elétrico e o campo magnético né se você definir o tensor eletromagnético dado por esse Fzão aí ó F alfa B aí vocês estão vendo que esse cara tem mais componentes né ele é 4 por 4 ele é 4 por 4 ele tem 16 componentes olha que doido cara se você definir o tensor dessa maneira você escreve a equação de cima só fazendo F a só pegar nesse Fzão alfabeto igual a 0 vocês não tem noção tanto que o ser humano ele é ardil você pode escrever galera todas as equações de Maxwell apenas fazendo F alfa beta igual a 0 todas as componentes são escritas assim deixa eu ver se tem aqui ali ele chamou de F alfa beta mas na verdade é o F que a gente chama tá ó não eu quero a imagem eu quero a imagem cadê aqui olha que beleza as equações de Maxwell olha só para o fim galera olha só para a última todas as duas equações de Maxwell elas podem ser resumidas como Fmi igual a derivada mi a ni menos dmi a mi pronto essa última equação da tela de vocês resume as equações de Maxwell para o campo elétrico campo magnético usando o que nós chamamos de tensor eletromagnético e que é o tensor eletromagnético é esse Fmi que vocês estão vendo assim como existe o tensor momento de inércia que a gente acabou de ver você pode ter outros tensores na física isso aqui é só um gostinho para vocês terem eu acho que quando vocês fazem teoria eletromagnética eu não sei se você chegou a estudar ela da maneira tensorial ela é muito mais elegante ela é muito mais simples mas você tem que dominar essas contas de maneira tensorial beleza galera? gostaram? ou se assustaram? alguma dúvida? deixa eu parar a gravação aqui uma dúvida? Obrigado.